A presidência solicita que as deputadas, os deputados, façam o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão e debater a sua presença com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, os contratos de financiamento dos municípios, cujas garantias de pagamento são as receitas de transferências relativas ao ICMS e fundo de participação dos municípios, em montante suficiente para o pagamento do principal da dívida e encargos, os quais não estão sendo repassados pelo governo do Estado. Os municípios mineiros, ocasionando o colapso das finanças municipais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Marquinho Lemos. O deputado que este subscreve requerá a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos da reforma da Previdência na economia dos pequenos municípios do Estado de Minas Gerais, atingindo diretamente a vida dos municípios. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja apurado com a devida urgência os danos coletivos no município de São Gonçalo do Riabacho, derivados do erro da empresa Vale em disparar, por engano, a sirene de alerta de rompimento de barragens naquela localidade, provocando pânico e prejuízos àquela população. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, que requer nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com a escola Wilson Ed Molinari, localizada no município de Poços de Caldas, pelos 70 anos de fundação. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, que requer, nos termos do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda, em Belo Horizonte, pedido de providências para dar publicidade, em meio eletrônico, com antecedência mínima de 48 horas, dos valores de todos os repasses dos municípios, para que os prefeitos consigam programar e cumprir suas obrigações financeiras com mais pontualidade e segurança. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre a arrecadação e uso dos recursos oriundos da taxa de controle, monitoramento e fiscalização de atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários. Lei nº 19.976, de 27 de dezembro de 2011, para conhecimento da receita oriunda da arrecadação da taxa, a partir de 28 de dezembro de 2017. E quais despesas que foram custeadas por ela. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Esta presidência suspende a reunião por alguns minutos. Aprovado o requerimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E, posteriormente, iniciaremos a audiência pública proposta pelo deputado Raul Belen, que ficou preso no trânsito e que nós tivemos aqui esses minutos de espera. Pedimos aí a paciência dos senhores até essa hora. Quero registrar a presença do deputado Antônio Carlos Arantes e também da deputada Celise Laviola e Marquinhos Lemos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Marquinhos Lemos, que requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater com a direção do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene, a reorganização das diretorias e o fechamento de escritórios regionais da autarquia. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, que requer seja realizada audiência pública para debater a paralisação da Mina da Alegria no município de Mariana e seus impactos para a cidade. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a direção dos trabalhos para o deputado Marquinhos Lemos, para que possa apresentar requerimentos de minha autoria. Presidente, quero aqui apresentar requerimento solicitando audiência pública para debater o plano diretor de desenvolvimento integrado PDDI da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Apresento também, requer audiência pública para debater o plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana do Vale do Aço. Em votação, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro também, seja encaminhada à Prefeitura de Ipaba, pedido de providências para a publicação do decreto de utilidade pública, com vistas à desapropriação do terreno de cerca de 100 hectares da região da Baixada da Angola, onde residem 400 famílias desde 2013. Em votação, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, mais um requerimento. Requer seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, na área de conflitos agrários, do Ministério Público do Estado, pedido de providências para intermediar com a máxima urgência, acordo entre a empresa celulose nipo-brasileira, Senibra, a Associação das Empresas da Microrregião do Vale do Aço, a Prefeitura de Ipaba e os moradores da região da Baixada da Angola, com vistas a que seja realizada a propriedade dos imóveis dos moradores da referida região. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Apresento aqui o outro requerimento, que requer seja encaminhado ao juízo da Vara Agrária da Comarca de Belo Horizonte, pedido de providências para suspender os processos de reintegração de posse, números 314-0457, 342-0148, 1300-24 e 3943-6554. 95 de 2013, de 8-8-13-0024, da região Baixada do Angola, no município de Ipaba, com vistas a que se evitem eventuais conflitos e se busque acordos sobre a questão. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Apresento também, nos termos regimentais, requer seja encaminhado ao comandante da 12ª Região de Polícia Militar em Patinga, pedido de providências para que aguarde a efetivação de caso que a empresa celulose nipobrasileira Senibra, a Associação das Empresas da Microrregião do Vale do Aço e os atuais moradores da área da Baixada do Angola, em Ipaba, evitando assim potencial conflito em ação de reintegração de posse da área. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Apresento também, presidente, audiência pública para debater a proposta de extinção da Secretaria de Cidades de Integração Regional no âmbito da reforma administrativa do Estado e seus impactos na política de desenvolvimento regional e política urbana. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Por último, presidente, o último requerimento é que requer seja solicitada, realizada audiência pública para debater os diferentes padrões de regionalização administrativa dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta do Estado de Minas Gerais. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Aprovada. Faço a presidência para o deputado Raul Belém para apresentar requerimentos de autoria da deputada Rosângela Reis e também do deputado Marquinhos Lemos. Solicito ao deputado Marquinhos Lemos que faça a leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a deputada e o deputado que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a regulamentação do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição da República e o artigo 42 da Constituição do Estado, no que se refere à instituição de aglomerações urbanas e micro-regiões em Minas Gerais, inclusive o projeto de lei complementar nº 57, 2016, em tramitação nesta casa. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, que vai debater e votar proposições da comissão, debater os contratos de financiamento dos municípios, cujas garantias de pagamento são as receitas de transferências relativas ao ICMS e fundo de participação dos municípios, em montante suficiente para o pagamento do principal da dívida e encargos, os quais não estão sendo repassados pelo governo do Estado, os municípios mineiros, ocasionando o colapso das finanças municipais. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Gilberto Silva Ramos, secretário de Fazenda Municipal de Contagem, representando Alexis José Ferreira de Freitas, representando também o prefeito municipal de Contagem, presidente da Frente Mineira dos Prefeitos. Convido também para tomar assento à mesa, Rui Nogueira Ramos, prefeito municipal de Pirajuba, representando o presidente da Associação Mineira dos Municípios, Juvan Rezende Araújo Lacerda. Convido também a senhora Ana Rosa Lemos da Cunha, gerente de Direito Administrativo do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, representando o senhor Marco Aurélio Croco Afonso, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e representando também o governo do Estado. Passo a palavra para o deputado Raul Belém, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar de maneira especial as prefeitas e os prefeitos aqui presentes, os vereadores que vieram para que nós pudéssemos debater situação tão importante para os nossos municípios. Quero aqui cumprimentar a presidente dessa comissão, deputada Rosângela Reis, e agradecer em seu nome, deputada, a aprovação desse requerimento para nós discutirmos esse assunto de tamanha relevância. Cumprimentar o colega deputado Marquinhos Lemos, agradecer pela presença, cumprimentar o vice-presidente da Casa, deputado Antônio Arantes, cumprimentar a deputada Celise Laviola, nossa amiga, cumprimentar aqui o meu companheiro Rui, prefeito de Pirajuba, vice-presidente da AMM. Quero cumprimentar os representantes do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Eu estou sem aqui a relação dos nomes. Obrigado, presidente. Ana Rosa Lemos da Cunha, Marco Aurélio Afonso. E agradecê-los por estar representando o Banco e representando também o governo do Estado de Minas Gerais. Isso, para nós, já é, inclusive, um alento, porque, se o banco está aqui representando o governo, é porque tem tudo a ver a nossa audiência. Então, presidente e todos os convidados, fui prefeito da cidade de Jaraguari, e nós sabemos as dificuldades que as prefeituras vivem. Eu, logo que entrei nessa casa, meu primeiro requerimento foi apresentando, propondo a criação da Frente Parlamentar de Defesa dos Municípios, que eu espero que essa semana seja despachado pela mesa da Casa, para que nós possamos defender os nossos municípios. É até retórico a gente dizer que todo mundo sabe que o cidadão está no município e está vivendo as suas dificuldades, as suas lutas, e os prefeitos, sem condição de honrar com aquilo que a Constituição nos determina, que são os cuidados com a educação, com a saúde, com a segurança pública. Então, a nossa proposta aqui não é trazer qualquer tipo de constrangimento ao governo do Estado, é nós trazermos uma proposta boa para solucionar a questão da dívida do Estado com os municípios. Ora, nós temos, são mais de 450 municípios que têm contrato com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e quando nós assinamos, eu já assinei esse contrato de financiamento com o Banco, quando nós assinamos a garantia do contrato, o que é? É o nosso ICMS. E aí, às vezes, o banco vai olhar lá e fala assim, ah, mas prefeito nenhum está em Nadiplente. Como ficar em Nadiplente, correndo o risco de ficar sem receber outros repasses? Porque se você está sem receber o ICMS, se você deixar de pagar o banco hoje, ele vai lá e pega o seu FPM. Por isso que ninguém deixa de pagar. Mas nós queremos uma compreensão por parte do governo e do banco, talvez um aditivo a esses contratos, se for possível, colocando o Estado como fiador, para que isso seja resolvido. Eu estive na reunião semana passada dos prefeitos da AMM para analisarem a proposta do governo do Estado. E o governo do Estado jogou sobre essa casa toda a responsabilidade, que só teria conversa com os prefeitos, após essa casa aprovar a lei da renegociação da dívida pública, que é uma lei que será, assim, discutida com a sociedade civil. Nós iremos ouvir a todos. Então, assim, isso não resolve o nosso problema, que é imediato. E mesmo que os prefeitos aceitem aquele acordo proposto pelo governo do Estado, a proposta para pagar a parte do ex-governador Fernando Pimentel, caloteiro, que cometeu o maior absurdo da nação brasileira, porque nem o Rio de Janeiro, com toda a tragédia e causa econômica, não teve coragem de colocar a mão no ICMS dos municípios, o governador daqui teve essa ousadia de propor um decreto e de pegar o recurso dos municípios. Então, isso é uma questão, assim, absurda e que nós precisamos resolver de forma imediata. Então, senhora presidente, essa é a minha colocação inicial. Nós queremos muito poder ouvir os prefeitos, ouvir o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para que nós possamos sair daqui com uma proposta viável, encaminhada para essas prefeitas e prefeitos que eu tenho certeza que já estão cansados de vir a Belo Horizonte e quando retornam para os seus municípios a conversar com a sua população, não tem notícia boa nenhuma para trazer. Então, a nossa casa, a casa que nós representamos, tem por obrigação propor e trabalhar para que haja esse encontro de contas entre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e os municípios, ou seja, consequentemente, o Estado de Minas Gerais e os municípios. Muito obrigado, presidente. Agradecemos as considerações realizadas pelo deputado Raul Belém. Convido também para tomar assento à mesa o senhor Francisco Ferreira, gerente de negócios do BDMG. Eu gostaria de indagar os deputados se gostariam de fazer uso da palavra ou se podemos já passar para a próxima fase para ouvirmos os representantes do BDMG. Então, nós estamos aqui achando melhor ouvir os representantes. Eu quero aqui convidar para fazer uso da sua fala o senhor prefeito municipal de Pirajuba, Rui Gomes Nogueira. Bom dia a todos. Saudar a presidente da deputada Rosângela Reis. Em nome dela, saudar todos os deputados presentes na mesa. Em especial, ao nosso grande amigo Raul Belém, lá da nossa região do Triângulo Mineiro, que tem já demonstrado uma grande presença nas causas municipalistas. Eu acho que todos nós, prefeitos, que estamos aqui hoje, estamos para ouvir o que o BDMG tem para colocar para os municípios. Realmente, a questão principal nossa é a negociação com o governo do estado da dívida, acumulada no governo Pimentel e mais em torno de 1 bilhão e 200 já retidos agora pelo governo Zema, que está em negociação. Na nossa última Assembleia, foi apresentada uma terceira proposta pelo governo, que foi melhorada, foi uma primeira, uma segunda, uma terceira proposta. E os prefeitos deliberaram naquela Assembleia que aquela proposta nós aceitaríamos como uma proposta mínima de negociação e delegamos ao nosso presidente, o Juvan Lacerda, o prefeito de Moema, que continuasse as negociações. Essas negociações estão em andamento, ainda não se chegou a um acordo definitivo, intermediada pelo Tribunal de Justiça, e nós esperamos que isso caminhe o mais rápido possível, porque nós não estamos podendo esperar mais, os prefeitos estão ansiosos, nós precisamos dar resposta para a nossa população do que nós podemos fazer aqui, o que será possível fazer. Nós não podemos esperar mais. Então, eu peço apoio aos deputados, que nos ajudem aí, junto ao governo, para que esse entendimento AMM, Tribunal de Justiça e Governo, caminhe o mais rápido possível para nós encontrarmos uma solução. Eu acho que o deputado foi muito feliz em convocar essa audiência, porque o BDMG talvez seja um ponto de auxílio, independente do acordo firmado com o governo, que vai estabelecer os critérios, como é que nós vamos receber todo esse recurso que deixou de ser repassado, o BDMG passa a ser mais uma alternativa. Eu já ouvi vários prefeitos, uns acham que é bom, outros acham que não é bom, mas a minha sugestão é que se o BDMG tiver alguma alternativa para que aqueles prefeitos que quiserem fazer alguma negociação com o banco possa ter uma alternativa, está certo? Quer dizer, seja, como o deputado sugeriu, o governo assumir a responsabilidade, precisa verificar essa questão jurídica legal, que é bastante complexa, ou até haver uma compensação. Os prefeitos que quiserem, pode-se fazer talvez um levantamento, chamar todos os prefeitos, convocarem, dar um prazo de uma semana, quem quiser comparecer ao BDMG, iniciar uma negociação, e ser tratado caso a caso. Eu acho que é o melhor, porque tem prefeitos que eu já ouvi dizer, não, eu não quero, eu quero receber o do governo, eu recebendo o que eu tenho para receber, eu vou dar conta de administrar a minha cidade. Outros já querem. Então, acho que é uma solução que seria bastante plausível e viável de abrir para aqueles que queiram uma possibilidade de negociação. E essa negociação pode ser feita individualmente com aqueles que quiserem. Então, deputado, parabéns ao senhor pela iniciativa, o senhor foi o único deputado presente na nossa Assembleia, e esteve lá conosco, nos apoiando, agradeço de coração, continue assim, nós contamos com o senhor. E, no mais, muito obrigado a todos os demais deputados e ao presidente da casa. Obrigado, prefeito. Vamos ouvir também agora o doutor Gilberto Silva Ramos, secretário da Fazenda Municipal de Contagem. Deputada Rosângela Reis, em seu nome eu cumprimento todos os presentes. Eu quero reforçar a palavra da MM, dizer que, se o BDMG tem uma saída para fazer a compensação daqueles municípios que têm dívidas com o BDMG, e se o Estado corrobora, quer dizer, as questões jurídicas já são resolvidas. Mas eu queria colocar mais alguma coisa aqui para os senhores. Eu sou funcionário estadual aposentado, fui subsecretário da Receita Estadual até 2014, governo Anastasia, e essa é uma situação atípica. Se ela é atípica, os municípios têm 12,3 bilhões a receber de dívidas até 31 de 12 de 2018, e mais um bilhão e pouco, a partir de 2019, onde esse novo governo disse que não iria ter o mesmo procedimento, nós precisamos entrar num processo mais rígido, porque são recursos que pertencem aos municípios. Quinta e sexta, eu estive na Frente Nacional de Prefeitos, no Fórum de Secretários de Fazenda, e alertei aos demais estados, prefeitos dos demais estados, que isso pode viralizar. Se um governo faz uma coisa, se apropria indebitamente de dinheiro dos municípios, e não acontece nada, isso pode se transformar no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e lá à frente, ela propôs ter uma comissão para vir aqui conversar com o governo estadual e ver o que pode ser feito até em Brasília, em apoio ao governo também. A gente sabe que são muitos recursos. A proposta que foi apresentada à frente da Associação Mineira dos Municípios é uma proposta, mas tem falhas. Nós não podemos esperar até 2020 para receber recursos que foram apropriados agora, em janeiro. Isso não é possível. Bem, também há uma proposta que já é discutida pelos prefeitos, é alargar essa questão com o BDMG. Por que não transformar essa receita a receber, que só não é dinheiro em caixa, mas é dinheiro líquido e certo, porque é dinheiro nosso, das prefeituras, por que não transformar em títulos? E esse título, isso cria-se em orçamento, contabilidade pública é um pouco complicada, você cria o orçamento em que você pode colocar e discutir no mercado ou com seus credores, já com prazos definidos, é óbvio que esses títulos, eles têm que vir depois do acordo assinado, e nesse ponto a Assembleia Legislativa tem papel fundamental, essa casa tem papel fundamental em construir esse acordo junto com o Tribunal de Justiça, junto com o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, com o qual a gente tem que elogiar, que no final do ano passado ele nos permitiu, permitiu aos prefeitos utilizar recursos do Tesouro ou recursos vinculados a outras fontes para quitar salário de professoras, que deveriam ser custeados pelo Fundeb. E aqui, só colocar uma questão grave, mesmo nessa minuta de acordo com a AMM, o governo tem insistido na fala de que o Fundeb é fundo, então é dinheiro, não se vincula a transferência constitucional. Olha, ele primeiro retém do município a parcela que o município deveria colocar no Fundeb. Se ele retém do ICMS e retém do nosso IPVA, é óbvio que isso é recurso constitucional. Isso é recurso constitucional. Então, é uma discussão, o prefeito Rui, que nós não podemos admitir que esteja nos considerando de um documento que está sendo feito por entidades, por instituições e donas. Então, eu acho que o BDMG pode auxiliar em muito, mas nós poderíamos alargar como uma proposta já conversada com o prefeito Chuvan, de a gente transformar em orçamento essa dívida que o Estado tem conosco, discutir como corrigir, porque ninguém se discute a correção desses recursos do valor. Olha, o Estado recebe corrigido os seus créditos. Então, também, nós temos que discutir isso. E discutir também recursos de saúde, que está em torno de 5 bilhões, que é o que nos afeta, efetivamente, saúde e educação, que está em torno de 4,5 bilhões. Contagem e a Frente Mineira de Prefeitos está à disposição para discutir, para entrar em acordo, mas queremos a participação efetiva da Assembleia Legislativa, que é, para nós, um órgão que representa o povo de Minas, inclusive os prefeitos municipais. Muito obrigado. Obrigado. Viremos também a doutora Ana Rosa Lemos, da Cunha, gerente de Direito Administrativo do BDMG, e aqui, representando o diretor-presidente, doutor Marco Aurelio. Bom dia a todos, bom dia aos componentes da mesa. Eu falo aqui, em nome do BDMG, eu sou da área técnica, sou da área jurídica do BDMG, e eu acho que, na verdade, as questões que são colocadas pelos municípios, o BDMG entende a situação dos municípios, se solidariza com a situação dos municípios, mas o BDMG, enquanto banco de fomento, que concede créditos aos municípios, eu acho que é até uma instituição que sempre foi parceira dos municípios na concessão de crédito, a viabilidade de projetos de infraestrutura e saneamento, tem uma dificuldade, primeiramente, jurídica, que tem que ser analisada nessa nossa discussão, para que seja uma discussão produtiva, que a gente chegue a soluções viáveis. E a primeira dessa questão é a própria lei de responsabilidade, a lei de responsabilidade fiscal, a Lei Complementar 101, de 2001, que, no artigo 36, veda, proíbe, que as instituições financeiras concedam, direta ou indiretamente, crédito ao seu controlador, ao Estado. Então, qualquer solução jurídica, e também administrativa, que venha a ser proposta, nós vamos ter que tomar muito cuidado com essa vedação legal, para não chegar a uma solução que não seja viável, juridicamente. Ao proibir essa concessão de crédito, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio exatamente regularizar uma situação que, no passado, era recorrente, onde existia um superendividamento dos Estados com seus bancos públicos. Então, uma assunção de dívida, um repasse de garantia, que o garantidor da operação passe a seu Estado, ou que o Estado assuma a dívida em nome dos municípios, esbarra na vedação legal do artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é um caminho que, talvez, não traga a solução esperada pelos municípios. Eu acho que é um primeiro ponto a ser levado em consideração. A outra questão que a gente tem que levar em consideração, falando tecnicamente o nome do banco, é que toda a concessão de empréstimos e financiamentos aos municípios passa pelo crivo da Secretaria do Tesouro Nacional, na forma das resoluções do Senado Federal, que trata sobre o endividamento público. E essa, a Secretaria do Tesouro Nacional, engessa a concessão de crédito. Ela determina prazo, taxas, formas de pagamento, formas de garantia. Então, as finalidades de aplicação daquele recurso. Então, nós também esbarramos, em alguma forma, nessa regulamentação, nessa autorização prévia que é dada pelo Senado, através da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, essas são algumas questões técnicas que eu gostaria de trazer aqui, pra que a gente possa estudar soluções, sim. E o banco, hoje, já tem algumas soluções de renegociação, individuais, dentro das suas regras, dentro das regras do sistema financeiro nacional, das instituições bancárias, que são regulamentadas pelo Banco Central. E está sempre de portas abertas para os municípios. Mas as soluções que a gente busca aqui devem ser analisadas sobre esse arcabouço jurídico aqui que eu acabei de colocar. E eu estou à disposição, se tiver alguma questão para ser tratada. Obrigada. Obrigado. Passo a palavra para o senhor Francisco Ferreira, gerente de negócios do BDMG. Bom dia aos colegas da mesa, bom dia a todos, prefeitos e participantes aqui da discussão. Bom, eu acho que a colocação principal é a minha colega que fez, eu acho que é o principal argumento aqui do banco hoje, não querendo se defender de forma alguma, eu acho que é só porque é algo muito relevante a se levar em consideração para a solução que foi colocada. Vejo com muito bons olhos, até porque, representando o banco, quem está aqui me conhece, alguns devem me conhecer, vejo alguns rostos aqui, conhecidos, sabem que o nosso intuito, como agente de desenvolvimento, o desenvolvimento é sempre o melhor, é sempre realmente trabalhar em prol dos municípios, a gente tem que ver ações como essa com bons olhos também, o nosso intuito é o mesmo, o nosso intuito é realmente de desenvolver, de prosperar, de trazer soluções, observando sempre os percalços que a gente tem no caminho, e, como a Ana Rosa colocou muito bem, se o caminho que a gente está seguindo realmente tem uma solução viável, e não havendo a gente que continuemos na procura, buscando identificar soluções para os municípios, mas com soluções talvez diferentes, mas que sejam viáveis. Eu gostaria de colocar rapidamente aqui, até porque são coisas muito recentes, mas, como todos sabem, a gente está em mudança de... acabamos de passar por uma mudança de governo, passamos por uma mudança de diretoria, que está acontecendo no banco, e é um momento muito oportuno, alguns prefeitos sabem que é um momento muito oportuno, e alguns sabem que a gente está questionando algumas formas de atuação do banco com os municípios, justamente para poder realmente prosperar mais ainda, como um agente de desenvolvimento do Estado, em cima da atuação com municípios. Hoje, atuamos com financiamentos de diversas finalidades, que é o assunto principal aqui hoje, e vemos que, historicamente, o banco tem um relacionamento muito positivo com os municípios, e é muito bem visto com os financiamentos que são feitos, porque trazem realmente muito impacto positivo nos locais onde são feitas as obras. E também atuamos em cima como estruturadores de PPPs, parcerias públicas e privadas. Então, é uma outra atuação que o banco também tem uma expertise muito boa, e vem auxiliado em determinadas áreas, como tratamento de resíduos sólidos, troca de iluminação pública, e vem sendo muito bem visto também como esse serviço. E isso é hoje, basicamente, o que teríamos como atuação, mas a gente não quer esgotar nisso. Então, trazendo para vocês uma demonstração de que o banco tem, sim, os municípios como um grande parceiro, um grande cliente, eu posso deixar para vocês que, não sei se continuaremos caminhando nessa solução que está aqui colocada hoje, independente disso, eu deixo claro para vocês que o banco está, sim, revendo formas de atuação, tentando buscar novas formas de impactar os municípios com serviços que não fazemos hoje, para que realmente a gente consiga trazer o desenvolvimento nos municípios, que é a ponta, concordo com o deputado, é a ponta, é onde todos vivem, é onde realmente o banco vê hoje um grande impacto do seu trabalho como agente de desenvolvimento, que é a atuação com os municípios. Queremos prosperar nesse sentido, queremos trazer mais soluções, queremos trazer mais produtos e serviços que possam agregar, sim, em um momento que todos sabemos, o banco também sabe, que é de grande dificuldade fiscal para os municípios. Então, queremos talvez trazer soluções, não sei se caminharemos nessa, mas certamente caminharemos, traremos outras soluções. Não sei se nesse grupo que está aqui hoje tem algum dos prefeitos, mas só para deixar bem demonstrado uma ação concreta sobre isso, terei dois grupos de prefeitos discutindo amanhã exatamente sobre essas soluções que a gente está tentando criar. Então, só para vocês veem que a gente já está caminhando nesse sentido, já tem ações concretas acontecendo. Prefeituras como de Contagem, que estão aqui, vão participar amanhã, prefeituras como de São José do Goiabal, prefeituras como de, vamos lembrar alguns nomes aqui, Mariana, Rio Doce, algumas prefeituras que vão participar amanhã, trazendo contribuições para realmente a gente trazer novas formas de atuação e impactar os municípios de forma muito positiva. Queria deixar claro que temos essas colocações que a minha colega colocou, mas também temos ações em andamento para demonstrar a vocês que o Banco de Desenvolvimento tem, sim, a intenção de andar em conjunto com esse cliente, com esse parceiro, que são os municípios. Obrigado. Obrigado, companheiro. Terminadas as nossas apresentações, nós vamos... Vou passar a palavra para o colega deputado Raul e depois abriremos o debate. As inscrições serão feitas, é só levantar a mão, o rapaz vai anotar, e aí a gente vai estar dando aqui condições para que todos possam estar contribuindo aqui com a audiência. Eu queria estar fazendo algumas ponderações na fala da doutora Ana Rosa. Uma questão que me chama muito, me chamou muito a atenção, uma colocação, é em relação à lei de responsabilidade fiscal, que o governo do Estado vem descumprindo há muito tempo, porque, inclusive, a Constituição é muito clara em relação à retenção de receitas por parte do Estado. A pena para isso, a gente sabe qual que é. É uma pena extremamente dura. Então, assim, nós todos aqui estamos buscando uma solução mais amena para solucionar a questão dos municípios hoje. Uma colocação que eu queria fazer aqui, uma pergunta, é se nós temos a possibilidade de suspender o pagamento das prefeituras ao banco até que haja o acordo do Estado com os municípios. Essa é a primeira pergunta. Uma outra pergunta é como o banco procede quando o município deixa de pagá-lo na atual circunstância? Qual é o procedimento do banco quando o município deixa de pagá-lo, já que o ICMS está retido? Os municípios que devem hoje, qual é o procedimento do banco? Essas são as minhas duas perguntas. Você não me perdoa, mas a gente poderia ouvir também o doutor Gilberto, que talvez aí você já responde. Passo a palavra ao doutor Gilberto. Obrigado. Infelizmente, o governo não está aqui. O governo estadual que deveria estar sentado aqui, porque nós estamos falando de excepcionalidades. É óbvio que nós sabemos da parte burocrática e jurídica do banco, mas a excepcionalidade foi o que o Tribunal de Contas fez para nós no final de 2018, quando ele nos permitiu, ao arrepio da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, embasado nessa excepcionalidade, dizer que nós poderíamos buscar recursos de outras fontes, até vinculadas, e colocar no recurso do Fundeb, que indevidamente foi retido. O que nós estamos dizendo aqui, e aí o governo estadual deveria estar, nós estamos na Assembleia Legislativa. Se nós precisamos conversar com o Tribunal de Justiça, ele já está nessa discussão dessa excepcionalidade. Discutir com o Tribunal de Contas, ele já está nessa... Discutir no Senado Federal, a Assembleia é o melhor caminho para a gente chegar no Senado Federal. Discutir na STN, porque também precisa discutir na Secretaria de Zona Nacional, é esse o caminho. Todos em Brasília sabem das agrúes que passam os municípios. Então, nós temos que dar um salto. Nós queremos saber o seguinte, o governo está interessado em responder a essas questões, e, para isso, nós buscamos os mecanismos legais para fazer com que isso aconteça. Presidente, só complementando aqui o que o doutor falou, e o que muito nos interessa e demonstra o completo vínculo do banco ao Estado, a colocação para o Estado não estar aqui é que o próprio banco está representando o Estado hoje. Então, a gente espera que o banco possa nos trazer uma solução, tanto a nível de Estado, quanto a nível do próprio banco. Passo a palavra para a doutora Ana Rosa. Bom, deputado, em relação à representação do Estado, eu tenho que esclarecer que eu venho aqui representando o meu diretor-presidente, o doutor Marco Aurélio, que foi quem me anomeou para falar em nome do banco. Então, assim, não me sinto à vontade de falar em nome do Estado, até porque não tenho essa autonomia ou poder decisório junto ao Estado. Então, seriam inócuas as minhas palavras aqui em nome do Estado. Eu represento aqui o BDMG. Em relação às perguntas que me foram feitas, deputado, em relação, primeiro, à questão da inadimplência, que é a sua segunda pergunta. Hoje, a inadimplência está controlada dentro do banco, o banco dentro dos seus normativos internos e da regulamentação do Banco Central do Brasil. Está aberto a renegociações individuais, tem analisado as situações individuais de cada município para renegociar, eventualmente, dívidas, eventualmente, concessões de carência. Então, isso tudo tem sido analisado. Os prefeitos que têm procurado o banco, lá no nosso setor de gerenciamento de crédito, têm sido atendidos e as reivindicações têm sido analisadas dentro do banco. Então, a questão da inadimplência, hoje, tem sido tratada com renegociações. Em relação à suspensão do pagamento, não existe nenhuma orientação nesse sentido. O banco, inclusive, tem contratos firmados com os municípios, com regras e prazos de pagamento. Isso seriam questões que, em princípio, estariam fora dessas regras contratuais. A possibilidade de renegociação é algo viável, é algo rotineiro, mas uma suspensão de pagamento não foi tratada ainda pelo branco, não existe essa demanda, isso não foi avaliado. Até porque o banco tem que preservar pela sua agidez financeira também. Nós também somos um ator do Estado. E também sofremos pressões de tribunais de contas, ministérios públicos, pela boa gestão dos nossos recursos. Mais do que ministério público e tribunal de contas, nós temos o Banco Central, que exige ativos mínimos, todo crédito é controlado. Então, hoje, a gente pode vislumbrar o que o banco tem feito dentro das renegociações, são ações que são possíveis dentro do sistema financeiro nacional. Então, qualquer conversa em relação à suspensão de pagamento teria que ser dentro de uma outra proposta, não dentro do arcabouço jurídico que nós temos hoje. A questão da lei de responsabilidade civil, fiscal, desculpa, deputado, realmente a gente entende que os municípios estão vivendo uma situação extremamente excepcional, uma situação muito difícil, que atinge a população diretamente, a gente não tem como fechar os olhos para isso, mas o banco não tem autonomia para definir, como muito bem colocado para o deputado, não tem autonomia para decidir não observar um normativo legal de uma lei federal. A gente não tem como simplesmente fechar os olhos para o normativo. Então, isso teria que ser uma solução realmente construída em outros âmbitos, junto ao Senado, junto ao Tribunal de Contas, porque hoje o banco não tem autonomia, não tem competência no sentido técnico de simplesmente não observar o artigo 36 da lei de responsabilidade fiscal. Sou pena de consequências tão gravosas, porque esse é o artigo que inclusive deu, que justificou atos políticos como o impeachment, que nós tivemos, que foi exatamente baseado nesse artigo. Então, é algo muito sério, o banco não pode simplesmente ignorar pela situação extrema. Então, isso teria que ser realmente algo construído, como bem colocou o deputado. Bom, vamos dar agora a oportunidade para aqueles que se inscreveram, e depois João Paulo Cássio Ferreira, vereador de Carmo do Rio Claro. Bom dia. Bom dia a todos, prefeitos, vereadores. Bom dia a toda a mesa, deputados, representantes do movimento municipalista, representantes do banco. Gostaria de começar a fala, deputada Raul Belém, parabenizando, Vossa Excelência, pela proposição dessa matéria, pela proposição dessa audiência, somente um deputado que foi prefeito, como Vossa Excelência foi, tenha sensibilidade em relação aos municípios para tratamento dessa matéria. Nós acabamos de escutar aqui a representante do banco dizer que o banco tem que zelar pela rigidez financeira do banco. E quem aqui vai zelar pela rigidez financeira dos nossos municípios? Porque ninguém está zelando. O governo do Estado, nós cobramos os repasses dos 12 bilhões do governo atual. Bilhões. E um bilhão já do governo atual, que, como disse o representante da AMM, se comprometeu em não atrasar. E somos tratados da seguinte forma. Quando puder, nós pagaremos. Ou seja, os municípios agora são tratados como credores comuns. Não somos. Nós somos entes federativos. Nós somos responsáveis pela prestação dos serviços à população, onde realmente os serviços são prestados. Ninguém mora no Brasil, ninguém mora em Minas Gerais, todos moram nos seus municípios. Nossa população, assim como as prefeituras, estão à míngua. E isso não é uma figura de linguagem. Isso é uma realidade. Nós não podemos ser tratados dessa forma. O que eu vejo aqui, deputado Raul Belen, é, mais uma vez, eu estou vendo mais ou menos o mesmo jogo do governo Pimentel. O governo do Estado não envia representante direto, a representante do banco diz que não pode representar o governo do Estado, e vai ficar esse jogo de empurra. está igual o governo Pimentel. Na semana passada, o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, através de uma indicação nossa pelo presidente da AMM, Gilvan Lacerda, criou uma comissão especial em defesa dos municípios da OAB Federal. Eu tive o prazer ontem de ser indicado como secretário-geral desta comissão, e nós vamos começar os nossos trabalhos por Minas Gerais. Não é razoável que a LRF seja imposta de forma rígida, intransponível para o BDMG, sempre com todo respeito, em relação aos municípios, ela pode ser tratada de qualquer forma. Afinal, nós não temos responsabilidade nenhuma. Ora, não é razoável. É necessário, ao menos, entendo a dificuldade do banco, mas é necessário que o banco, ao menos, sente para conversar? Nesse sentido, sim. Porque a rigidez financeira do banco, ela passa, inclusive, pelo recebimento do que é devido ao banco. Não é que nós não queremos pagar. A maioria dos municípios, hoje, não tem dinheiro sequer para gerir a sua folha de pagamento. Imagina para pagar empréstimos contraídos numa outra época, numa época em que os princípios constitucionais eram cumpridos. Então, se nós não temos os repasses constitucionais, nós não temos a Constituição cumprida, nós também não podemos aceitar, de forma passiva, que as outras leis e normas infraconstitucionais sejam aplicadas de forma rígida. É necessário que haja, ao menos, um balanço para que a gente possa chegar a um denominador comum. Parabéns, deputado Rob Lé, por essa preposição. Acho que nós temos que buscar saídas para a saúde financeira do município. Não, para a sobrevivência dos entes municipais. Nós temos aqui um secretário do nosso amigo Alex, foi secretário do Estado. E uma coisa, eu lhe garanto, secretário, tenho certeza, na nossa época era diferente. Os municípios não passavam essa dificuldade. Poderiam até voltar para casa de pires vazio e bolso vazio, como, de fato, voltamos diversas vezes e ainda voltamos hoje. Mas, pelo menos, voltávamos para casa com o que era nosso. Hoje, nós não temos o que é nosso e, ao mesmo tempo, eles querem continuar tomando dos municípios. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de me manifestar, colocar em nome do presidente Felipe Santa Cruz, da OAB Nacional, a comissão à disposição da AMM, da CNM, de todo o corpo da Assembleia Legislativa, para que a gente possa auxiliar os municípios a sair desse buraco e fazer com que o cidadão, que são os tomadores finais dos serviços prestados pelos municípios, possam voltar a ter fé, esperança e um mínimo de dignidade. Obrigado, deputado. Obrigado, vereador. Paulo do Vale, vereador de Araguari. Bom dia a todos e a todas. A pessoa do deputado Raul cumprimento toda a mesa composta nessa casa. Como bem disse aqui o vereador João Paulo, as dificuldades dos municípios, os prefeitos hoje mendigam o que é de direito deles junto ao Estado. Eu, como vereador, na minha cidade, que é uma cidade com mais de 120 mil habitantes, o Estado deve 40 milhões de reais para a cidade de Araguari, que sequer conseguiu pagar o 13º dos seus funcionários. Eu entendo a dificuldade do banco, a questão jurídica do banco, mas a lei só é cumprida junto aos municípios. Só os municípios estão cumprindo as leis de responsabilidade fiscal. Nós pagamos em dia os nossos tributos e não temos direito do que é nosso. Então, eu peço aos deputados dessa casa, na pessoa do deputado e ex-prefeito da minha cidade, Araguari, Raul Belém, que ajude os nossos municípios, porque da maneira que está, não tem condição de sobreviver. Vai chegar um ponto que teremos que demitir funcionários já concursados, problemas na saúde, na infraestrutura. Sei que o banco é parceiro dos municípios, mas tem que ser mais parceiro ainda buscando essa situação junto ao Estado, junto ao governo do Estado, junto a essa casa de leis, para que possa salvar os nossos municípios. Em nome da cidade de Araguari, estou pedindo socorro aos municípios e à minha cidade de Araguari. Parabéns, deputado Raul Belém, pela iniciativa, parabéns a essa casa e que possamos chegar em um acordo e salvar os municípios que dão sustentação ao Estado. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhor, antes de retornar aqui à direção, à nossa presidenta, eu queria só me manifestar a respeito também hoje dessa audiência aqui. Eu, caro vereador, que falou aqui antes, também fui ex-prefeito, sou ex-prefeito, por vários mandatos, e numa região bem diferente da sua, que é lá no Jequitinhonha, onde os recursos do Estado se fazem muito mais importantes ainda do que lá na sua. Então, eu fui presidente de associação de município, lá do Alto Jequitinhonha, e sabemos, e sei a importância desses recursos para os municípios, que a maioria dependem exclusivamente desse dinheiro. Eu queria aqui só manifestar a respeito aqui, colega deputado Raul Belém, sobre a questão do BDMG. Desde quando eu era prefeito, a gente lutava muito para a questão do ICMS, a Lei Robiud. quando eu fui pela primeira vez prefeito em 1997, quando nós começamos a discutir a Lei Robiud, que era a redistribuição do ICMS, a gente sempre preocupado em melhorar a situação, principalmente financeira, dos municípios. E hoje nós estamos aqui discutindo, nem é para frente, é discutindo para trás, pensando em como recuperar e em como, pelo menos, regularizar a situação dos municípios. Nós não estamos nem vislumbrando nenhum futuro, não estamos aqui para discutir o que pode ser melhorado, nós estamos querendo que volte, pelo menos, o que estava antes. E aí eu fico aqui sempre preocupado e me pergunto, o BDMG, mesmo, porque a gente sempre ouve, e quando a gente está no carro como prefeito, o que a gente mais ouve é o seguinte, tem uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, outras e outras leis que vocês têm que seguir. E aí você tem Ministério Público, você tem todo mundo, câmaras, todo mundo que fica ali exigindo o cumprimento das leis e que o Executivo as cumpra da melhor forma. Aí nós já estamos há tanto tempo com essa situação, será que o BDMG não teria a sensibilidade de criar um grupo para falar, vamos ver como resolver o problema desses prefeitos, como ajudar esses municípios? Porque, e falar da lei, eu acho que todo mundo aqui sabe dessa lei, nós todos sabemos, e nós sabemos que a corda arrebenta sempre é na ponta, do lado mais fraco. Aí eu pensei, e aí eu quero aqui parabenizar o nosso deputado, o Raul, e a nossa presidente por ter agendado essa audiência, mas eu pensei que seria para nós aqui agora, nesse momento, uma grande satisfação, um momento de alegria, se o BDMG estivesse aqui hoje falando que já tem uma comissão, um grupo que está estudando uma forma de aliviar a situação dos municípios. Porque fica difícil, sempre está repetindo a questão da lei, porque nós sabemos que se a lei fosse para todos, com certeza os municípios não estariam passando nessa dificuldade. Por isso, fica aqui a minha solidariedade a todos esses prefeitos, a todos os municípios, e como municipalista e como ex-prefeito de uma região que depende muito desse recurso, quero estar sempre me colocando aqui à disposição. Muito obrigado. quero aqui agradecer o presidente Marquinho Lemos, que eu tive aqui que me ausentar por um compromisso aqui, mas estou de volta. Quero agradecer o Paulo do Vale, vereador de Araguari, pelas suas considerações aqui realizadas, e convido nesse momento o coordenador político do Avante do Diretório Nacional, Miguel Lopes. Para as suas considerações por três minutos. Bom dia, bom dia a todos os presentes, bom dia à mesa, e eu, além de coordenador político do Avante, como cidadão e sociedade, quero expressar aqui o meu manifesto pela abertura do debate, porque eu tenho uma região de atuação no Estado de Minas, e eu vejo de perto o que acontece nas cidades e as dificuldades financeiras que todas atravessam em geral, não específica em uma e em outra, mas também no nosso país, nós atravessamos um momento de crise, crise política, crise econômica, e eu acho que é importante o debate até mesmo para a gente que já conhece de perto a legislação que é engessada, que é difícil, vocês como legisladores têm o papel de tentar criar soluções jurídicas, e por intermédio das leis melhorar essa relação e a gente tem que trazer o debate, a discussão para o lado de proposição de formas de como encontrar soluções para esses problemas. E hoje a gente vê a tecnologia migrando para um sistema que traz bons recursos para nós podermos desenvolver esses sistemas, esses mecanismos, e a gente tem aí fintechs, a gente tem empresas do meio econômico, como o representante da prefeitura que veio representando o Alexis disse, a gente tentar criar um formato onde a gente tenha títulos, a gente consiga trazer esses títulos recebíveis do governo e desenvolver mecanismos junto com o fintechs, onde que a gente possa desenvolver essas tecnologias, a gente possa fomentar o mercado da iniciativa privada juntamente com o meio público, criando soluções. Eu acredito que tem que estreitar esse debate, a gente viu aí recentemente o BNDES trazendo em torno de 320 milhões para bancos privados e esses bancos estão abertos a diálogos, a gente tem grandes instituições aqui do Estado, a gente pode utilizar elas como meios de comunicação para a gente desenvolver esses diálogos, desenvolver tecnologias e eu acho que o caminho é tentar trazer o máximo o meio privado para o meio público e debater, criar soluções e a gente está no caminho, que é discutindo, conversando sobre esses problemas e espero que o governo do Estado, que tem aí um slogan moderno, inovador, traga novas ideias, traga novos profissionais para esse meio para desenvolver essas tecnologias e acredito que o caminho é o debate, é a discussão, o problema todo mundo sabe, todo mundo vivencia no seu cotidiano e o que nós temos que apresentar são soluções. Então, parabenizo aí pela abertura do diálogo e acredito que a gente vai conseguir colher bons frutos aí. Muito obrigado, bom dia. Agradecemos ao Miguel Lopes as considerações importantes e convido nesse momento o César de Deus Godinho, representante, é vereador da Câmara Municipal de Presidente Olegário. Bom dia a todos da mesa, senhores deputados, até mais componentes da mesa setora, aos companheiros vereadores e os demais presentes. Nós estamos atravessando uma época muito difícil, eu acho que jamais vista pelo Estado de Minas Gerais, onde o governador se apoderou de recursos que era de cada município, apoderou de um bem que não pertencia ao Estado para se beneficiar de forma ilícita. E isso, para todos os municípios mineiros, foi uma vergonha, para todos nós, brasileiros, não deixou de ser uma medida extremamente contra a história política e econômica do nosso país. país. E, sobre essa questão, eu acho também que não foi, ele não chegou a esse ponto sozinho, ele teve que ter apoio de a maioria dos deputados para que pudesse apoderar desses recursos do município e deixar de passar esses valores que eram de o bem do município para se beneficiar o próprio Estado. Então, essa questão foi, para nós, até hoje, eu tenho quase 50 anos, eu nunca vi uma iniciativa de um governo que quer o crescimento, que quer o desenvolvimento para o Estado, de forma a prejudicar todos os municípios, que hoje a nossa cidade tem pouco mais de 20 mil habitantes, nós temos uma dívida de mais de nove milhões de reais, ainda bem que nós tínhamos um recurso em caixa, onde conseguimos manter o funcionamento do hospital, da área da educação, então, com esses recursos que tínhamos em caixa, mas eu acredito que vários outros municípios não tinham esses recursos para manter o serviço que é prestado pela Prefeitura. Então, quanto a isso, eu acho que nós temos que repensar essa história de maneira diferente para que, no futuro, volte a acontecer o que está acontecendo hoje. Então, também quero parabenizar o deputado que tomou essa iniciativa de fazer essa reunião, porque nada mais é justo do que devolver aquilo que pertence a cada município, que, no meu ver, isso não é mais do que um roubo, você pegar um bem que pertence a uma pessoa, um recurso que pertence ao município e se apoderar dele ilicitamente. Então, nós temos que tomar cuidado e essas pessoas têm que ser punidas, porque esse Brasil nosso chega de tanta impunidade, de pessoas levar vantagem, estar envolvida em corrupção e, às vezes, sair sem nenhuma responsabilidade e sem nenhuma punição. Então, essa aí é a minha pergunta para vocês e deixar claro que eu acho que só com a vontade, só cumprindo a lei que nós podemos mudar esse nosso país. Muito obrigado a todos. Agradecemos as considerações importantes do vereador César e passo a palavra nesse momento ao vereador Gilson de Souza Braga, de Lagoa Formosa. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros da mesa. Bom, meu lugar muito. Já foi falado tudo que é básico. Eu sou da região de Alto Paraníba, onde a gente representa vários municípios. Então, é vergonhoso a gente estar aqui hoje, discutindo o que a gente tem direito e ainda não foi ressarcido. Primeiro, Raul Belém, pela iniciativa, o banco que tem, nos ajudar a sair desse caos. Nossa região hoje passa por uma situação caótica, passa de Minas estar ao Léo, não consegue nem pagar a Folha hoje, tem um artigo de mais de 300 milhões, então, e tem muito a receber. Então, eu, como vereador, a gente é muito pequeno ainda para estar aqui, mas está começando os trabalhos da gente, e queremos agradecer, primeiramente, a iniciativa da proposição, que é muito plausível, nesse momento que passamos, nessa cidade, todos os prefeitos sei que não tem jeito de mais piorar, acho que chegamos no fundo do poço mesmo, acho que antigamente a coisa era mais lenta, mas fluía, hoje, nem pires temos mais, nem as mãos, agora, mas temos vontade, vontade de estar aqui, viajar de madrugada, chegar aqui, dar a nossa palavra, certo? Estar sempre presente em todas as entidades, em todas as reuniões que foram chamadas, e estar cobrando do Raul Belém, essa iniciativa para o Osir, mais uma vez, e a todos os prefeitos e vereadores aqui também, que não vamos desistir, vamos estar sempre cobrando, porque a gente precisa desse recurso, nossa região está deixando de fazer os serviços básicos, dispensando o pessoal, porque temos dinheiro e não recebemos. Muito obrigado. Agradecemos o vereador Gilson pelas considerações aqui trazidas, e convido o último orador, que é o Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes, prefeito de Andradas. Primeiramente, bom dia a todos, cumprimento a presidente, o deputado Raul Belém, nosso amigo Rui aqui, nosso vice-presidente da NM, e os representantes do BDMG. Em primeiro lugar, eu pessoalmente quero dizer que, enquanto prefeito, nós temos o BDMG em alta cota. Eu digo que, nesses seis anos de mandato, foi o melhor banco com que nós negociamos até hoje, pela atenção. Então, acho que, muitas vezes, a discussão do foco começa a parecer que a culpa é do BDMG. Não é do BDMG, a culpa é da irresponsabilidade do governador Fernando Pimentel e também da irresponsabilidade do governador Romeu Zema. Então, eu entendo que essa iniciativa, esse extraordinário do deputado Raul Belém, ela é no sentido de tentar amenizar a situação. Porém, a gente tem, certamente, que observar essa questão legal e tentar construir uma alternativa, porque também é ilegal confiscar dinheiro das prefeituras, e o Pimentel e o Zema fizeram isso. E não aconteceu nada com eles até agora. Então, é uma situação preocupante, séria, eu quero até discordar do vereador, eu acho que tem como ficar pior assim, porque eu achava que nunca iam pegar dinheiro das prefeituras e pegaram, então eu não sei o que pode vir, até porque no mês de março ainda teve IPVA e o mês de abril. Como que vai ser a garantia do mês de abril? Então, o meu pedido, e eu quero externar que a minha satisfação com os deputados, porque já é a segunda vez esse ano que nós temos audiências públicas para tratar a respeito das pendências do Estado com os municípios, nós não tivemos essa oportunidade em outros momentos, mas a gente também vai precisar dessa atitude, a gente deixa esse pedido, deliberativa. A proposta de recuperação fiscal do governador veio, é adequada ou não é, mas que seja deliberado rapidamente, a favor ou contra, para que haja alternativas, ou de intervenção, ou de impeachment contra o governador, mas as prefeituras não aguentam mais 30, 60, 90 dias, seis meses, a situação de colapso, ela é eminente nesse momento, e o povo da nossa cidade, gente, eles não querem saber de BDMG, de Assembleia, de governador, a culpa é do prefeito, a culpa é dos vereadores, é nós que somos incompetentes, é nós que não estamos prestando o serviço que eles esperam, nós estamos com um desgaste enorme, e a situação, ela é muito séria, e a gente precisa muito, e eu agradeço muito a dedicação de vocês nesse momento, mas a gente deixa esse pedido, porque muitos prefeitos já estão dizendo assim, eu não vou mais voltar lá em Belo Horizonte, porque não tem solução, nós estamos discutindo, 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 e não tem solução, eu continuo insistindo, porque eu acho que sem diálogo, sem debate, sem participação, a gente não vai construir nada, mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, que vocês permaneçam, eu quero enaltecer a figura do deputado Raul Belen, que tem sido aí, eu conheci na última audiência pública, ele esteve com a gente lá na nossa Assembleia, e tem sido incessante, juntamente com o nosso Rui, lá do Triângulo Mineiro, sem dúvida nenhuma, está reforçando o nosso movimento, e eu deixo aqui, então, essas palavras, e espero contar muito com essa dedicação e com esse apoio de vocês. Bom dia a todos. Obrigado. Agradecemos a participação do prefeito Rodrigo, de prefeito de Andradas. E passemos as considerações finais, concedo, nesse momento, a palavra à deputada Ione Pinheiro. Bom dia a todos os prefeitos, a todos os vereadores aqui presentes. Em nome do deputado Raul Belen, eu cumprimento toda a mesa. Primeiro, quero parabenizar esse deputado jovem, guerreiro, que chegou aqui nessa casa, já está mostrando serviço, já está trabalhando pelo povo, pelos municípios. Que Deus continue te abençoando nessa caminhada, viu, Raul? Pode ter certeza que nós estamos juntos nessa caminhada aqui. Mas eu não queria primeiro fazer umas considerações finais, não. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o BDMG mesmo. Primeiro que todos nós sabemos que essa situação dos municípios está insuportável, insustentável. Todos nós sabemos. A lei de responsabilidade fiscal não pode ser só para um lado, ela tem que ser para um lado e para o outro. Nós não vimos até agora o nosso ex-governador sendo responsabilizado por nada nem o atual. Certo? Então, eu gostaria de perguntar, fiquei aqui até, gostei de escutar, achei que ela está certa, que vocês estão certos, que vocês têm que se resguardarem também. Mas e os prefeitos? Quem está resguardando eles? Então, eu gostaria de perguntar para você algumas coisas, primeiro. Primeiro, hoje tem ou não tem algum município que está hoje sem pagar, por exemplo, mais de seis meses este financiamento? E qual que é a atitude de vocês? Vamos pôr hoje que o município vai ficar de seis meses a um ano sem pagar. E aí? Qual que é a atitude do banco? Pois é, mas... Não tem... É direto. Pois é, então, gente... Pois é. E o dinheiro, quando chega no BNDMG, ele fica no BNDMG ou ele vai para o caixa do governo? Ou fica lá no próprio banco, especificamente? A gente é uma empresa independente, não é? A gente depende do... Doutora Ana, doutora Ana, por favor, dirija-se o microfone, porque está sendo gravado. Esses questionamentos são importantes. Bom, na verdade, nós somos uma empresa independente, nós não dependemos do Tesouro, dos recursos estaduais, e todo recurso que seja de origem do banco, ou seja, o recurso emprestado, se for do BNDMG, como normalmente o é para os municípios, ele retorna para o caixa do BNDMG para novos empréstimos, para novos financiamentos. Ele fica lá dentro? Ele fica lá dentro. Eu não posso nem passar ao Estado. E qual é a autonomia de vocês hoje? Porque hoje, por exemplo, aqui eu acho que fez muita falta, o secretário aqui, por exemplo, de Fazenda, representante do governo. Qual autonomia que vocês têm? Ou vocês têm como é o governo hoje que indica o presidente do BNDMG? Exatamente. O governo indica... Nós somos pessoas jurídicas distintas, com autonomia administrativa, financeira e funcional, mas o nosso controlador, nós somos uma empresa, então nós temos um controlador, é o Estado de Minas Gerais, é ele que tem a maior parte, quase todas as nossas ações, e ele indica o diretor, presidente, e também o conselho de administração. As decisões do banco são via conselho de administração. Então, as decisões são tomadas no âmbito do conselho e cabe à diretoria executá-las. E o conselho tem feito algum estudo, já tomou, já tornou-se público, ou cumpriu alguma norma, já, por exemplo, de uma carência para os municípios? Eu acredito que, assim, de forma coletiva, não existe esse pedido ou esse estudo ainda, mas existem, sim, situações individuais sendo tratadas no âmbito do banco. Mas, no coletivo, como uma norma mesmo, do banco mesmo, já existe algum estudo e iniciativo disso? Existe? Não existe. O banco tem, como eu disse, tem feito análises individuais. Então, os prefeitos que têm nos procurado, têm colocado a situação para a nossa área de recuperação de crédito, que a gente chama, junto à Juliana Assis, que já até trabalhou muito tempo com os prefeitos, é conhecida de muitos, ela tem trabalhado as situações individuais de cada município mediante demandas. As demandas que têm aparecido estão se tratadas. Então, deputado Raul, eu acho que agora, diante dessa iniciativa sua, que eu achei que foi muito válida, acho que é um momento de nós também chamarmos o próprio governo junto ao conselho do banco e nós acharmos uma solução, mas uma solução imediata, que eu acho que os prefeitos aqui não podem ficar pagando, porque eles vão ficar prefeitos daqui a mais dois anos. E, quando eles saírem, será que o Tribunal de Contas vai entender realmente o que aconteceu com eles? Vai levar em conta? Vamos ver que a prestação de contas deles acontece daqui cinco, dez anos. como é que ela será analisada? Ou vocês serão condenados pelo que vocês não receberam, que é um direito de vocês, que foi deixado de cumprir uma Constituição, que é muito sério. Então, eu acho que, diante de que hoje, nós estamos precisando de chamar mais a atuação também do Tribunal de Justiça, junto com vocês, o Ministério Público. Eu acho que nós temos da continuidade do que está acontecendo aqui hoje, porque eu acho que tem condições do BDMG ajudar mais. porque isso aqui, olha, quer dizer que, na hora de pagar vocês, o pagamento é direto, é vinculado. Como diz, o prefeito não pode deixar de pagar. Olha para vocês verem. Já é descontado em folha. Os prefeitos não têm o direito de escolher qual é a necessidade, o que vão pagar, qual é a necessidade deles. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. E nós não vimos até agora nenhum governo ser responsabilizado. Só vocês. Então, eu acho que hoje, a partir dessa reunião que está acontecendo, e está na hora também, acho que essa casa nós temos que propor também, gente, agora é direto. Nós já pedimos que revogasse aquele decreto, que já é inconstitucional. Mas eu acho que, se o governo também não fizer, está na hora dessa casa fazer. Eu acho que está na hora dessa casa tomar atitude. Porque, infelizmente, eu acho que falo aqui de cabeça erguida, porque eu nunca fui conivente com as atitudes do ex-governador, mas eu acho que nós tivemos a oportunidade de ter mostrado que a lei existe, que a lei existe para todos. Existe para os prefeitos, para os deputados, para os governadores, para todo mundo. Essa casa perdeu a oportunidade de mostrar isso. Mas tenho certeza que, eu acho que, a partir de hoje aqui, eu acho que o BDMG pode ajudar mais, pode fortalecer mais os municípios nessa caminhada. Sem dúvida, vamos levar todas as demandas aqui, o que foi dito para a nossa administração e para o conselho de administração? Eu acho que é uma bandeira que nós podemos sentarmos agora, junto, presidenta, junto ao BDMG mesmo, de ser uma norma também, de ser ditado mesmo, um instrumento de contemplar, de ajudar mesmo, mas, concretamente, os municípios, parar mesmo com esse blá, 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 porque os prefeitos estão cansados, estão esgotados. E nós também. Prefeito, mas, deixa eu falar, um erro não pode justificar o outro. Eu acho que, se o outro errou, o outro governador, esse também não pode, na mesma linha. Mas eu sei que estou falando que não pode. Um erro, se o outro governador errou, esse também não pode errar. Então, eu acho que nós temos que ser justos. Eu acho que está na hora, é respeito com o CES, é respeito com o povo, isso é questão de dignidade. Então, esse negócio de ficar... Não é porque o outro fazia errado que dá direito a algo também o atual governo fazer também errado, não. Temos que ser justos, gente. Justos é com o povo. O povo é que está precisando. Respeito. Obrigada, presidente. Parabéns, Saúl. Pode ter certeza que nós estamos juntos nessa caminhada. Agradecemos as considerações da deputada Ione Pinheiro e passo a palavra à deputada Celise Laviola para as suas considerações. Bom dia ainda. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar a deputada Rosângela pelo trabalho dela frente à Comissão de Direitos Municipais e parabenizar o deputado Raul Belen pelo requerimento que ele fez para que nós tivéssemos, pelo menos tentássemos, buscar algumas respostas. As ponderações que eu quero fazer é que, é o que todo mundo já falou, a lei tem que ser para todos. Tem que ser igual para todos. Então, se estamos em um caso excepcional em que os nossos municípios estão pagando pela excepcionalidade do caso. Então, o banco tem que buscar também uma forma excepcional de negociar. Tem que ter uma forma, tem que buscar uma forma. Falar, infelizmente, no Estado, os prefeitos não têm, eles não recebem, como que eles vão pagar sem receber? Então, que o Estado que deve, pague. O Estado não deve? Então, paga. Paga os prefeitos, paga o banco direto. Então, já vai o desconto do ICMS. Por que não desconta no ICMS direto? Passa a descontar direto, já que vocês não estão recebendo. Era uma forma, pelo menos, de começar a pagar o que deve. Então, eu acho que os municípios não podem continuar nessa situação. A Ione tem toda a razão na fala dela. E a gente precisa tomar medidas agora. Um erro não justifica o outro, realmente. O que passou não justifica um erro para agora. E eu tenho certeza que o novo governo vai ter intenção em ajudar e consertar essa situação, que não pode continuar, não tem como continuar. Então, acho que essa situação deve ser consertada. Eu acredito que ela vai ser consertada. Agora, o banco também precisa buscar uma situação excepcional para resolver o problema dos municípios nesse momento em que eles vivem uma situação de excepcionalidade. Então, a gente espera, viu, doutora Ana Rosa? A gente espera muito que o banco busque uma solução nesse caso para que os municípios não sejam ainda mais penalizados do que já estão sendo. Muito obrigada a todos. Agradeço, deputada. Para as considerações finais, também só queria colocar a questão do... É que o BDMG até agora não anunciou nenhum novo edital. O que a gente espera é que não demore muito a anunciar novo edital, porque isso já está difícil. Poderia ser também, não resolve essa questão, mas, pelo menos, a questão política, administrativa, já que os prefeitos têm sido tão criticados pela situação que estão vivendo, um novo edital agora também facilitaria para que pudesse mostrar também um pouco de serviço. então, eu acho que esse edital deveria ser mais agilizado, sabe, com uma rapidez, para que pudesse vir atender esses prefeitos, essas administrações, para que possam estar contribuindo com a sua administração, porque nós sabemos que temos eleição no ano que vem, e é difícil para o prefeito ficar hoje passando a situação, vivendo essa situação. Eu acho que a questão do parcelamento já existente, que já está sendo cobrado, poderia, sim, o BDMG fazer um estudo e achar uma forma ou de prorrogar ou de reduzir, junto com o Estado, para que resolva essa questão que, se você pega o município, tem aqui um prefeito, um colega prefeito lá de Luislândia, um município pequeno, que está sendo descontado mais de R$ 35 mil, e que é uma dívida, um financiamento feito por outra administração e que ele acaba tendo que pagar e não pode fazer mais nada para frente. Então, acho que essa é uma das questões que o banco tem que avaliar, porque já está prejudicando o município, prejudicando os moradores, porque está pagando por um financiamento feito em outra administração e que poderia dar oportunidade também para que os atuais administradores pudessem ter acesso a esse crédito. E isso depende de um edital, da publicação agora, abertura de um novo edital para atender os municípios. Então, torcemos para que o BDMG também avalie essa questão, que é a de publicar o mais urgente possível um novo edital e de uma forma também que facilite também o acesso a todos os municípios a esse edital. Porque nós temos visto alguns editais onde boa parte dos municípios não conseguem também acessar o crédito. Então, que entendam a realidade que esses municípios estão vivendo e que nesse edital estejam facilitados o acesso a todos os municípios. Então, eu queria chamar a atenção para isso e passo aqui novamente os trabalhos da nossa presidente para que ela conduza o final da nossa audiência. Agradeço ao deputado Marquinho Lemos, e indago ao deputado Raul Belen, se quer fazer mais alguma consideração e aos convidados também. Eu passo a palavra para o prefeito Rui para fazer suas considerações finais. Bom dia novamente. Eu vou deixar para o deputado fazer os encaminhamentos de algumas propostas. Eu só queria ressalvar algumas coisas muito importantes. reforçando o que o nosso colega Rodrigo colocou, o prefeito Andrade, nosso amigo, colega da diretoria da AMM, realmente parabenizar o BNMG, porque realmente foi um banco que nunca nos faltou. Mesmo nos momentos difíceis do governo Pimentel, todas as prefeituras que eu tenho conhecimento que tinham operações ao BNMG, tanto de aquisição de equipamentos quanto de obras, os recursos foram liberados no seu tempo e na sua hora, cumprindo totalmente seus contratos. Então, parabéns ao BNMG. E como o Rodrigo disse, o BNMG não é o problema. O BNMG foi chamado pelo deputado para nos auxiliar, para ver o que mais ele pode fazer, além do acordo que está sendo entabulado pelo Tribunal de Justiça, o que mais o BNMG pode fazer para socorrer os municípios nesse momento tão difícil. Quanto à questão da legalidade, eu pediria ao banco que levasse ao governo, já que não estão representando o governo, como a representante disse, porque essa questão de legalidade é só questão de vontade política. Se houver a decisão política do governo de resolver, a questão legal se resolve. Veja, conversando com os prefeitos aqui, nós estamos recebendo, os prefeitos estão sendo recebendo intimações do Tribunal de Contas tentando nos penalizar porque nós não cumprimos a nossa receita prevista no orçamento do ano anterior. Como é que nós vamos cumprir a receita se o Estado reteve 12 bi e ainda vamos ser penalizados? Veja que absurdo. Estamos sendo notificados porque não estamos cumprindo os índices constitucionais da folha de pagamento. Como é que nós vamos cumprir se a receita caiu? Vai mandar todo mundo embora para cumprir índice? Então, é vontade política. E tanto isso é verdade que eu não sei o pessoal tem um pouquinho de receio de dizer determinadas coisas mas eu não tenho esse receio. Eu não sei se vocês sabem ou deputados que uma série de municípios talvez muitos que estão aqui já ganharam na primeira instância liminares obrigando o Estado a pagar o ICMS e o Fundeb e chega no tribunal o presidente do Tribunal de Justiça monocraticamente decisão dele pessoal caça as liminares. os municípios recorrem agravam dessas decisões e não tem solução. Agora, será que isso não é político? Será que o presidente do tribunal está fazendo isso da cabeça dele ou foi uma decisão política? Nós reconhecemos o Estado está numa situação difícil se realmente o Estado tiver que pagar todas as liminares não sei como é que vai ser porque o Estado não tem recursos mas é uma questão política que foi acertado com certeza as liminares não estão sendo pagas não estão sendo cumpridas isso é muito sério então se o governo realmente tiver vontade política de resolver os caminhos vão ser encontrados e a casa correta de começar essa discussão é aqui dentro mesmo com o apoio de toda a Assembleia Tribunal de Contas enfim todos os órgãos envolvidos e é esse apelo que eu faço ao BDMG e aos nobres deputados meu muito obrigado agradecemos agradecemos o prefeito Rui pelas suas considerações e passa a palavra ao senhor Gilberto Silva Ramos para as suas considerações finais bem vou ser breve desculpe o Francisco e a Ana Rosa fizeram uma participação aqui muito interessante mas eu acho que o BDMG deveria ter mandado o seu presidente aqui para conversar com a gente eu represento o prefeito Alex de Freitas que é presidente da frente mineira de prefeitos participei sou funcionário público aposentado do estado há 32 anos na secretaria de fazenda e tive a honra de ser subsecretário da receita estadual no governo do professor Anastasia e nunca deixamos a Assembleia sem um representante que tomasse as decisões tivemos muitos embates aqui embates calorosos e interessantes então eu acho que o governo deveria estar presente até vi o subsecretário de governo aqui José Geraldo pensei que ele estaria participando porque seria um interlocutor para conversar sobre esse assunto ou tem que ser o Sérgio Pessoa advogado-geral do estado se não for governador ou Gustavo Barbosa secretário de fazenda algumas considerações governo é continuidade então o governador Romeu Zema não pode dizer que o outro governo deixou a dívida não é o estado que deixou a dívida e a responsabilidade é do governador Romeu Zema que eu tenho em alta conta mas talvez o governo não é só o governador então ele precisa estar presente nessa discussão através ou do doutor Sérgio Pessoa ou do doutor Gustavo Barbosa também o tribunal de contas é importantíssimo estar nessa discussão pelas questões legais o tribunal de justiça que já está envolvido nessas questões nós já fizemos alguns bloqueios de recursos do governo estadual mas não é por aí nós temos que fazer um acordo para todos os municípios e as questões legais elas são fáceis de resolver nos nossos 32 anos de estado nós já resolvemos questões muito mais graves então se precisa de alterar lei e se a lei é federal nós vamos lá a excepcionalidade é muito grande a frente nacional de prefeitos ela tomou conhecimento e sabe dessa gravidade e está à disposição até do governo estadual para auxiliar em Brasília alguma interlocução mas amarrar o nosso acordo que tem que ser assinado e transformado até em orçamento amarrar em acordo entre governo estadual e governo federal isso é um absurdo querer amarrar o acordo entre os municípios representados pela AMM e o governo estadual que a Assembleia aprove A, B ou C isso é um absurdo então o que o governo tem que fazer é sentar aqui com a Assembleia sentar com os representantes dos municípios com o Tribunal de Contas com o Tribunal de Justiça para ter uma pauta positiva para a gente resolver isso de uma maneira mais rápida possível essas são as palavras Obrigado Agradecemos doutor Gilberto Silva Ramos pelas considerações e passo a palavra para o autor do requerimento o deputado Raul Belen Eu gostaria antes de fazer minhas considerações finais só de fazer justiça aqui ao deputado Mauro Tramonte que apresentou o projeto de lei 373 de 2019 onde ele propõe fazer essa compensação do ICMS com as dívidas do BDMG dos municípios e também o deputado Cleitinho que apresentou um projeto de resolução e o coronel Sandro no sentido de revogar o decreto até a deputada Ione colocou aqui que isso passa a ser nossa responsabilidade também esses projetos já tramitam na casa e existe um projeto meu também que nós demos entrada na casa onde não só nós regulamentamos toda essa situação onde o estado nunca mais colocará a mão em nada que é do município como nós estamos prevendo pena para o banco se o banco assim o fizer como aconteceu com o banco o banco do Brasil quem deveria estar sendo é é é o banco do Brasil foi lá e fez o conflito do ICMS e entregou para o governo do estado a constituição federal é clara em relação a isso então essas são algumas contribuições da assembleia nós vamos ficar de cima né esteve aqui o vice-presidente Antônio Carlos Arantes e o presidente Augustinho Patrus também está sabendo dessas é desses projetos para que nós possamos aprovar em condição rápida e não ficar dependendo da boa vontade do governador revoga decreto não revoga decreto quando ganhou a eleição primeira coisa da entrevista foi assim estou revogando o decreto primeiro de janeiro e nós estamos hoje dia 27 de março e até hoje o maldito decreto não foi revogado eu quero também não sei se para o doutor Francisco ou para a doutora Ana é fazer mais duas perguntas em relação ao valor total do financiamento do banco com os municípios se vocês tem esse valor aqui para nos passar se não tiver nós faremos um requerimento a vocês e também se o governo do estado solicitou ao banco algum estudo em relação ao que nós estamos discutindo nessa audiência pública se o governo do estado solicitou alguma possibilidade de pagar porque nós queremos saber o grau de preocupação do estado se o estado realmente está se esforçando para pagar os prefeitos porque eu ficarei espantado se o estado não pediu esse estudo ao banco de desenvolvimento das gerais o que vocês fariam se vocês fossem governador e eu quero dizer que uma coisa a vocês eu respeito muito o banco respeito quando prefeito nós utilizamos muito recurso do banco para fazer obra pagamos direitinho mas eu quero dizer a vocês com toda a verdade do mundo os prefeitos que estão aqui podem confirmar isso hoje nós só pagamos o banco porque senão nós vamos primeiro porque é debitado em conta depois porque nós seremos negativados porque você acha que o prefeito deixaria de pagar merenda escolar ou BDMG uai é claro é claro que nós vamos pagar merenda e não pagar o BDMG só que a faca está no nosso pescoço por quê porque precisa cuidar do fortalecimento do banco agora os municípios que se dane 853 municípios arrasados arrebentados e é melhor manter o banco de pé e os municípios no chão é melhor esse é o pensamento lamentavelmente são duas pessoas que são profissionais do banco aqui vocês não tem absolutamente nada com isso mas isso é uma questão que nós devemos colocar aqui e pensar olha nós estamos numa situação extraordinária todo mundo sabe que o estado jamais viveu uma situação assim então está na hora de nós flexibilizarmos as leis para salvar vidas nos nossos municípios essas duas essas duas questões e agora eu passo as minhas aos meus encaminhamentos presidente dessa dessa audiência um requerimento as deputadas e os deputados que esse subscreve requerem a vossa excelência que seja encaminhado ao banco de desenvolvimento de minas gerais pedido de providências para que seja editado um instrumento jurídico que possibilite a suspensão pelo período de dois anos das cobranças de financiamento contraídos por municípios mineiros junto ao banco assina o requerimento a deputada Ione Pinheiro eu a deputada presidente dessa comissão Rosângela Reis o deputado Marquinho Lemos e a deputada Celise Laviola um outro encaminhamento que nós fazemos também senhora presidente é que seja encaminhado ao banco de desenvolvimento de minas gerais pedido de providências para a suspensão do débito automático dos contratos de financiamento de municípios cuja garantia seja a retenção de repasses do imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços e do fundo de participação dos municípios considerando a situação de calamidade financeira e que se encontram os municípios do estado de Minas Gerais queria agradecer muito a todos vocês que tiveram nos deram a alegria de fazer parte dessa reunião eu entendo que esse é um problema de todos nós nós estamos todos no mesmo barco eu sei que na maioria das vezes o prefeito tem esse sentimento de que volta do município e está sozinho lá para encarar a população e que nada está acontecendo aqui mas eu posso dizer que na vivência do dia a dia dessa casa eu tenho percebido uma preocupação enorme talvez certamente a maior preocupação dessa casa é a questão dos municípios e todos nós todos nós sem nenhuma exceção todos os 77 parlamentares nós estamos junto com os municípios e iremos fazer tudo o que é necessário para que o governo possa pagar possa pagar o que é de direito não é do prefeito não é do município mas o que é de direito do povo mineiro que está lá na ponta sofrendo agradeço muito o prefeito Luizinho meu amigo João Paulo vereador Tchão nosso prefeito de Carmo do Rio Claro quero agradecer aqui o Gustavo prefeito de Andradas perdão o Rodrigo prefeito de Andradas agradeço ao vereador Paulo do Vale da minha cidade Araguari cumprimento a todos os vereadores aqui presentes agradeço o senhor como é que é o nome do senhor perdão Ronaldo qual cidade prefeito de Dores do Indaiá muito obrigado pela presença pelas considerações e vamos continuar caminhando no sentido de buscar uma solução o mais rápido possível para os municípios mineiros muito obrigado deputado Raul Belen gostaria de dizer que os requerimentos eles serão recebidos e estaremos colocando na próxima reunião para votação concedo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes para suas considerações senhora presidente deputada Rosângela queria cumprimentar na sua pessoa cumprimentar todos os deputados deputados aqui presentes prefeitos prefeitas vice-prefeitos lideranças cumprimentar também o pessoal aqui os representantes do BDVG eu tive que me ausentar até peço desculpa mas eu tinha uma audiência na SEMI com três municípios e não tinha como não estar lá presente mas ainda cheguei a ter para me manifestar aqui também viu Raul o nosso apoio a esse projeto e nada mais justo o governo o governo que quer fazer um trabalho sério ele tem que buscar instrumentos ferramentas ações que amenizem problemas e que cumpram obrigações o que o estado está fazendo com os municípios que fez no governo Pimentel todos nós sabemos que foi criminoso o governo Zema alega que não tinha dados que não tinha números não tinha senha de computadores e que o primeiro mês teve dificuldade não foi essa que eu não acredito bem não mas a verdade que o próprio governo Zema também hoje é devedor no seu governo independente do governo passado que ele também é acaba sendo também porque casou com a viúva tem que assumir os filhos e grande a família é grande e pobre descapitalizada mas a verdade que esta alternativa deputado Raul parabéns é um caminho e é um caminho que alivia muitos problemas vou dar o exemplo da minha cidade de Jacuí que é uma cidade de 8 mil habitantes mensalmente é 18 mil reais 18 mil reais na cidade de tamanho de Jacuí já resolve um monte de problema então esse projeto essa proposta no meu entendimento é uma questão de boa vontade se quiser faz formas acham então nós estamos aqui para isso eu como deputado hoje como vice-presidente da Assembleia farei tudo para ajudar o Raul e a Rosane e toda esta comissão mobilizar para que isso se torne de repente um projeto de lei ou que se torne a ação de governo apoiada por nós para que traga essa solução vocês contem comigo estamos juntos muito obrigado eu quero aqui também deixar as minhas considerações no sentido de agradecer o deputado Raul Belen e parabenizá-lo pela iniciativa desta proposição de audiência pública agradecer aqui os convidados os deputados vocês todos que saíram dos municípios prefeitos vereadores ao BDMG que está aqui esse banco que é conceituado no nosso estado de Minas Gerais que veio se dispôs a estar aqui representando também o governo do estado para participar desta audiência e quero dizer que esta comissão ela não se furtou a fazer discussões para que pudesse trabalhar esse repasse aos municípios do ICMS e do fundo de participação nós já realizamos já é a segunda audiência pública que realizamos também marcamos um outro momento para que pudéssemos aqui ouvir o comitê entendemos que ainda o comitê não foi constituído ainda e solicitamos também através de requerimento para que o governo possa revogar o decreto e a situação dos municípios ela já foi aqui dita na verdade é de dificuldade grandes dificuldades o prefeito ganha uma eleição faz o compromisso com a população de fazer chegar os recursos e na verdade no meio do caminho esses recursos são retidos e não faz chegar até o município há como fazer gestão onde não tem o recurso não tem jeito e tem as leis de responsabilidade fiscal que depois vai vir em cima do prefeito cobrando essa aplicação então nós sabemos que a situação ela é crítica de dificuldades enormes o nosso papel aqui dos deputados é de fiscalizar o executivo e de intermediar soluções e eu vejo que essa é uma das soluções que estão sendo propostas aqui de intermediação ao banco as obras mais significativas de maiores vultos dos municípios não restamos dúvida que isso é através do banco que financia esses repasses e que dá essa condição aos municípios de fazer esses investimentos então são obras marcantes são obras necessárias que os municípios precisam de realizar hoje os municípios tem condição de buscar mais financiamentos a gente sabe que não tem antes se falava que os prefeitos ficavam com pires na mão hoje nem é pires na mão que os prefeitos ficam mais buscando insistir pagando retroativos para que eles possam cumprir o serviço e aí nós temos aí uma responsabilidade como cidadãos nós temos aí como pessoas religiosas cristãs que estão aí enquanto cristão está faltando medicamento lá na ponta está faltando merenda escolar lá na ponta e isso nós temos visto aí situações difíceis para que possa ter no mínimo no mínimo a política pública fazer com que ela aconteça de educação de segurança pública de saúde e isso é muito preocupante para nós no estado de Minas mesmo tendo todas as informações que o estado hoje o déficit mensal é de um bilhão de reais é uma dívida que está se avolumando avolumando e cada vez arrecadando menos os municípios também em dificuldades então nós temos que encontrar soluções soluções que possam fazer essa intermediação e que possa eu vejo que essa é uma um caminho é um caminho que nós podemos buscar junto com o governo do estado junto com o banco para que nós possamos ter esse entendimento com os prefeitos que estão aí tendo dificuldades de fazer o repasse do seu financiamento estas são minhas considerações quero agradecer mesmo a cada um colocar essa comissão à disposição chegou nesse momento também o deputado Fernando Pacheco agradecemos a sua presença deputado sabemos aí da importância que é esse trabalho aqui da comissão a importância que é estratégica desta comissão com os municípios e nós estamos aí para poder trabalhar e fazer o melhor para o nosso estado de Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência com a palavra a deputada Ione Pinheiro eu gostaria aqui só que questão dos requerimentos dos dois requerimentos aqui apresentados através do deputado Raul Belen que está dando coro não poderíamos ler os requerimentos e aprovar esses requerimentos aqui agora sim pode pode fazer a leitura nós temos coro para fazer a leitura estamos aqui com o requerimento dos deputados Marquinhos Lemos deputada Rosângela Reis deputado a Fernando Pacheco deputado Raul Belen deputada Ione Pinheiro os deputados que esse subscreve requer seja encaminhado ao BDMG pedido de providências para que seja editado um instrumento jurídico que possibilite a suspensão pelo período de dois anos das cobranças de financiamentos contraídos por municípios mineiros junto ao banco em votação o requerimento as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento também de autoria do Fernando Pacheco deputada Ione Pinheiro e deputado Raul Belen deputada Rosângela Reis requer seja encaminhado ao banco BDMG pedido de providências para que seja suspenso o débito automático dos contratos de financiamentos de municípios cuja garantia seja a retenção de repasses do ICMS e do fundo de participação dos municípios considerando a calamidade financeira em que se encontram os municípios em votação o requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento deputada Rosângela tem dois requerimentos aqui para serem apresentados eu até fiz como pergunta para os representantes do banco mas eu gostaria que fosse de maneira oficial então estou apresentando o requerimento vamos fazer a leitura aqui do deputado Raul Belen o deputado que subscreve requer seja encaminhado à diretoria do presidente do BDMG pedido de informações sobre o montante total de financiamentos contraídos por municípios mineiros junto ao banco em votação o requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento tem mais um presidente que está sendo redigido ali mas eu posso fazê-lo de forma oral nós solicitando a direção do banco se houve por parte do governo do estado qualquer tentativa de solução em relação às dificuldades enfrentadas pelos municípios se o governo do estado fez essa solicitação ao banco que fizesse um estudo para poder sanar a questão dos municípios se houve de forma oficial alguma coisa nesse sentido em votação o requerimento de autoria do deputado Raul Belen as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.